Olá, pessoal! Aqui é a Alexia Cambrai, a naturopata, e estamos começando aí uma transmissão ao vivo. Hoje vai ser um bate-papo super especial aí sobre um curso de pós-graduação em naturopatia quântica que eu estou coordenando através do Instituto Nepulga, Fapulga, e acho que a gente vai ter uma chance aí de discutir umas coisas muito legais para quem está querendo se especializar, entrar em outra área. Estou vendo que já tem algumas pessoinhas entrando aí. Muito prazer ter vocês com a gente. Vai ser um bate-papo super gostoso e eu já estou nessa caminhada aí há algum tempo. Nós estamos também transmitindo simultaneamente via Zoom. As pessoas, inclusive, que quiserem, elas podem se cadastrar pelo Zoom para participar dessa jornada aí de naturopatia quântica. Nós vamos ter, inclusive, várias transmissões semanais, né? Eu estou fazendo essa semana, eu sou a coordenadora do curso, mas a partir da semana que vem alguns dos professores vão estar compartilhando aí umas informações maravilhosas sobre alguns dos conteúdos que nós estamos trazendo para essa pós-graduação. Então, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, né? Nós vamos dar uns minutinhos ainda. As pessoas estão chegando junto lá no Zoom, já tem vários alunos, pessoas interessadas no curso que estão chegando. E peço para vocês terem um pouquinho de paciência aí com a gente, que nós vamos começar o nosso bate-papo em breve, tá? Mas é um prazer ter vocês aí com a gente. Olá, olá! Ah, que legal! Meu amigo Cássio da Itatingá está entrando aí. Doutora Deise Vieira. Muito prazer ter vocês com a gente. Como eu falei, né, para quem não estava aí junto, nós estamos transmitindo essa live também pelo Zoom. Lá no Zoom é interessante porque as pessoas podem se inscrever e, inclusive, vocês ganham um certificado por ter participado aqui dessa live, né? Vocês sabem que esse curso que eu estou coordenando de Naturopatia Quântica é uma pós-graduação reconhecida e certificada pelo MEC. Então, vocês vão ter oportunidade de usar créditos, né, na medida em que vocês participem dessas lives semanais que nós estamos fazendo. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Ah, Déia, minha amiga, maravilhosa. Já está usando algumas das nossas tecnologias aí. Bem-vinda, Déia. Bom ter você com a gente. Muito bom ver as carinhas amigas e conhecidas, né? Nós estamos aqui aguardando uns minutos até que as pessoas entrem também, né? Já tinham várias pessoas inscritas pelo Zoom, pela outra plataforma, que nós estamos transmitindo também. Quero ressaltar isso, que quem quiser ganhar certificado de participação precisa se inscrever no Zoom. Se você não tem o Zoom agora, não tem problema. Depois nós vamos enviar para vocês os códigos aí para fazerem a inscrição. E vocês podem participar das próximas também, porque a cada semana que passa nós vamos ter mais e mais professores dando umas instruções aí sobre o conteúdo ou dando algumas pinceladas, né? Em tudo isso que é um conteúdo maravilhoso que nós vamos ter aí na pós de Naturopatia Quântica. Daqui a pouquinho o pessoal do Nepuga, né? Da universidade vai fazer uma pequena introdução da minha pessoa, no caso, do meu currículo. Tem um pessoal do Nepuga que está participando com a gente pelo Zoom, o Lucas, o Leandro. E a equipe do Nepuga. Então, nós só estamos realmente dando um tempinho aqui a mais para mais pessoas estarem juntas com a gente. E nós já vamos começar a passar para vocês as informações relevantes sobre essa pós, que eu acho que é uma super oportunidade aí para quem quer se especializar, quem está querendo migrar para essa área de terapias naturais. De repente, né? Tem tanta gente que está trabalhando como terapeuta e que, na verdade, não está ainda exercendo a profissão formalmente, porque ainda não se sente seguro, ou que não tem exatamente um título aí de algum tipo de curso nessa área. Então, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. E, com certeza, você que está aqui com a gente vai se beneficiar muito dessa informação. Então, mais uma vez, muito bem-vindos a todos que estão chegando aí com a gente. Acho que a gente pode dar início. Vamos lá, Lucas. Isso, eu estou te acompanhando aqui pelo Instagram também, tá? Maravilha. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui no nosso Circuito de Saúde Integrativa. Ele se iniciou no dia 19 de outubro, né? Com uma atividade com a doutora Ana Carolina Pulga, A Importância da Natura e a Hepatia Quântica, né? Para os profissionais da saúde que já são estetas ou que já trabalham com saúde integrativa. Hoje, dia 26, Princípios e Pulares da Naturopatia Quântica, com a doutora Alexia, que também é a nossa coordenadora do curso de naturopatia. No dia 9 do 11, o tema será o estresse e o seu impacto na saúde, com a professora Sandrine. E no dia 16 do 11, Biomagnetismo Médico, uma nova forma de tratamento complementar, com a professora Leide Merve. O Circuito Integrativo, ele acontece todas as quintas-feiras, às oito horas da noite. Ele tem duração de uma hora, com exceção aí do dia 2 de novembro, que é um feriado. Nas outras quintas-feiras, estamos no ar, nesse canal do Nepulga, para falar um pouco sobre saúde integrativa, dos benefícios e das terapias complementares no tratamento do paciente. Então, hoje, nós estamos aqui com a doutora Alexia Cambraia, naturopata, doutora em medicina integrativa. Eu não vou conseguir falar o nome. Pelo Canadian College of Humanitarian Medicine. É uma universidade canadense, eu estou fazendo meu doutorado em medicina integrativa por essa universidade. e, se Deus quiser, até o ano que vem, a gente vai publicar um estudo que estamos fazendo no Inca sobre hipertermia aplicada ao câncer. Então, estamos aí com muitas coisas bacanas acontecendo. Maravilhoso. Membro também do World Organization of Natural Medicine, afiliada ao Conselho de Medicina Integrativa do Canadá, pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina, ex-aluna do curso de pós-graduação do doutor Laí Ribeiro, em São Paulo, pós-graduada também em terapias naturais, complementares pela Unipaz, no Rio de Janeiro, Faculdade de São Judas Tadeu, administradora de empresas com MBA em marketing de negócios internacionais concluídos nos Estados Unidos, especialista em medicina quântica, hipertermia e desintoxicação, hepatobiliar, fundadora da clínica Inspire Saúde, de medicina integrativa e medicina quântica no Rio de Janeiro, embaixadora do Emoto Peace Project e representante do doutor Massaremoto, pesquisador dos cristais de água no Brasil, empresária fundadora do Inspire Produções, empresa que organiza eventos de saúde quântica, medicina da longevidade e expansão da consciência com palestrantes senomados de vários países. Representante oficial exclusiva da tecnologia Biomate, de hipertermia e a OSCAM de biorressonância na América Latina. Doutor Alex, é um prazer estar aqui, o espaço é todo seu, se você quiser alguma coisa, a gente continua no suporte. Muito obrigada, Lucas, pelo carinho, pela introdução, a longa introdução, mas o importante é que nós estamos aqui juntos e a ideia, como eu falei, é falar aqui sobre essa oportunidade de pós-graduação que nós estamos abrindo para pessoas de vários perfis diferentes. Eu quero dizer que pós-graduação é pós-graduação, então o requisito para você participar de uma pós-graduação é que você tenha um título de graduação em alguma área. É claro que se você for da área de saúde, você vai ter um benefício, porque você já tem um entendimento determinado da área, então isso sempre ajuda. Mas não necessariamente você tem que ser um médico, um fisioterapeuta ou um dentista para fazer esse curso. Tem muita gente que tem especializações, que fez, de repente, uma graduação em qualquer área que não seja a área da saúde, por exemplo, na área de direito, administração de empresas, não importa, e que tenha feito vários cursos de terapias de algum tipo, se especializou em reiki ou fez biomagnetismo, fez algum tipo de curso na área de terapias e agora gostaria de fazer uma especialização mais profunda em uma pós-graduação, com uma carga horária mais generosa. Então, esse é o objetivo desse nosso curso de Naturopatia Quântica. Isso, inclusive, foi o meu caso. A minha formação de base é em administração de empresas, eu fiz marketing, eu fiz mestrado mesmo de dois anos nos Estados Unidos em marketing, em negócios internacionais e, na verdade, sempre fui focada nesse tipo de área. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu sempre tive um veio, assim, de terapeuta, né? Então, basicamente, aos 17 anos, eu me iniciei no reiki, comecei a trabalhar com pacientes efetivamente, fazendo alinhamento de chakras, limpeza energética. Então, eu sempre tive, assim, esse lado muito forte, terapeuta também. E, na medida em que eu fui evoluindo na minha carreira de executiva, eu nunca deixei de lado o meu fazer de terapeuta, né? Com amigos, com pessoas e atendendo até pacientes mesmo. Mas, chegou um determinado momento na minha vida em que eu vi que aquilo não era mesmo a minha missão de vida, trabalhar em grandes empresas multinacionais. Eu cheguei a passar por um caso importante, assim, de fibrilação atrial. Tive um problema em que, na verdade, eu tive que parar no INCOR, no Instituto Coração, lá em São Paulo e corri risco de vida, inclusive. Porque eu tinha um nível de estresse muito elevado. Eu, muito jovem, já era gerente, fui promovida diretora de empresa multinacional, fui morar na Argentina, morei nos Estados Unidos. E, então, muito jovem, eu tive uma carreira rápida ascendente dentro de empresas multinacionais. Mas, eu percebi que quanto mais eu trabalhava para essas empresas, menos alegria eu sentia no meu coração. Porque eu sabia que essas empresas estavam lançando produtos que não eram produtos que tinham o melhor benefício para as pessoas, né? Para os consumidores finais. E, sim, aqueles produtos que iam gerar mais lucro, mais retorno para aquelas próprias empresas. Então, eu fui me sentindo muito vazia naquele trabalho. E, como eu já era terapeuta, eu já tinha uma vocação nessa área. Comecei, então, a trabalhar, há mais ou menos 15 anos atrás, com um SPA de desintoxicação hepatobiliar. E descobri que essa é a minha verdadeira paixão. ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, não só pessoalmente, em termos da saúde delas individual, mas também que elas possam ter mais alegria, mais vontade de viver. E eu percebo que esse é o caminho certo. Então, quando eu comecei a cuidar das pessoas, eu comecei a sentir uma alegria muito profunda. Eu vi que servir ao próximo é uma missão que tem muito valor, né? Então, eu realmente comecei a migrar para essa área. Aí, eu comecei a me especializar. Fiz vários cursos. Fiz um curso de terapias naturais complementares, também uma pós-graduação, pela Unipaz do Rio de Janeiro. Aprendi sobre várias técnicas terapêuticas que me chamaram a atenção. Depois, como eu já tinha uma bagagem grande, trabalhando com pacientes, fazendo essas desintoxicações, né? Eu levava as pessoas para a montanha. A gente ficava uma semana em imersão profunda, fazendo uma limpeza do fígado, da vesícula, com banhos de ervas, caminhadas na natureza, exercícios físicos, né? Hidroginástica, mais meditação todos os dias, aulas de yoga. E um aprofundamento, um mergulho profundo dentro da gente mesmo, um reencontro com a nossa essência. E isso me trouxe muita alegria. E foi aí que eu descobri que o meu caminho era nas terapias, era na naturopatia. E até me perguntei, nossa, será que eu não deveria ter feito medicina se eu gosto tanto de cuidar das pessoas, né? E percebi que não era esse caminho. Por mais que a gente tenha essa dúvida, essa tendência, né? Porque no mundo acadêmico que o que forma o médico é a faculdade de medicina, eu percebi que eu não gostaria também de seguir esse caminho. Porque a medicina convencional, ela acaba formando pessoas que são prescritores de drogas, né? É isso que os médicos aprendem. É claro que eles têm um embasamento fantástico, sensacional. Aprendem tudo sobre o corpo humano, sobre as doenças. Tem um mérito incrível fazer a faculdade de medicina. Mas, no frigir dos ovos, ao final das contas, quando uma pessoa está passando por uma enfermidade ou qualquer coisa assim, o médico vai tender a tratar, né? Do corpo físico e vai receitar ou prescrever uma droga, no caso, um remédio químico, que vai ter uma ação sobre o corpo físico daquela pessoa. Porém, nesse momento, é que eu me questionei e percebi que não era isso que eu gostaria mesmo para a minha vida, né? Então, eu pergunto para vocês que estão aqui agora me assistindo, né? Vocês sabem qual é a definição da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para o que é a gente ter saúde na nossa vida? Não é apenas você tratar do corpo físico e da doença do corpo físico, né? A Organização Mundial de Saúde descreve a palavra saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de enfermidades, né? Então, será que, pensando em como os médicos funcionam no dia a dia, no consultório, o que eles aprendem, será que esse tipo de coisa é abrangente o suficiente? Ou seja, o que eles aprendem lá na faculdade abrange o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde? Eu acredito que não, né? E foi justamente nesse momento em que eu tomei uma decisão que eu queria ser um tipo de médica diferente, uma médica natural, uma médica que ajudasse as pessoas a recapturar os conceitos mais primordiais da medicina que vem, afinal de contas, do que é considerado o pai da medicina, né? Hipócrates, quando foi considerado o pai da medicina, os médicos, quando vão fazer o juramento lá na graduação, na colação de grau deles, eles juram em Hipócrates. E será que Hipócrates, que é o pai da medicina, ele praticava a medicina que é praticada no nosso mundo moderno? Não é bem assim, né? Então, o meu convite para vocês aqui hoje é entenderem que, por sorte, hoje em dia, existem caminhos diferenciados. Eu acredito que as pessoas estão cada vez mais percebendo que os caminhos da medicina convencional não levam a uma cura efetiva em muitos dos casos, né? Principalmente no que se diz respeito às doenças crônicas, porque a medicina convencional é maravilhosa quando se trata de um problema agudo. Né, gente? Vamos falar a verdade. Quando você quebra um braço, tem um problema assim, sei lá, o canal lá da vesícula fica congestionado, você está sofrendo risco de pancreatite, vai para o hospital. Vai trabalhar com a medicina convencional. Nada melhor do que um médico que vai fazer ali uma cirurgia, se for necessária, vai colocar um gesso, enfim, vai imobilizar o membro quebrado, vai fazer os procedimentos necessários e eu te garanto que esse é o caminho correto e é o caminho que a gente precisa trilhar. Agora, quando nós estamos falando de doenças crônicas, né, como diabetes, câncer, Alzheimer, Parkinson, essas doenças degenerativas, a gente sabe que a medicina convencional está muito, assim, ainda patinando no sentido de tentar trabalhar uma cura. Não tem cura, na verdade, né? Então, eles vão trazendo remédios e coisas que vão tentando impedir que a coisa evolua, né? Mas, não é um tipo de terapêutica que vai no reino da causa tentar entender o que que causou o problema. Então, assim, é um tipo de terapêutica muito diferente do que o próprio Hipócrates praticava lá há 400 anos antes de Cristo, né? Hipócrates data de 460 anos antes de Cristo. Então, se a gente parar para pensar, há mais de 2 mil anos tinha alguém que já tratava do ser humano como um todo, não é? Ele não ia lá simplesmente ver como é que está o corpo físico da pessoa e dar um remedinho para tratar o que deu errado ali no físico. Não! Hipócrates tratava os pacientes à beira do leito. Ele praticava a medicina à beira do leito. Então, ele ia visitar os pacientes e ia perguntar para eles como é que está a pessoa, né? Como é que está o emocional dela? Se ela está bem com a família? Se ela está com algum conflito naquele momento? Será que a pessoa está tomando água de qualidade? Será que a pessoa tem o costume de fazer desparasitação? Né? São perguntas básicas, gente. Vamos pensar junto aqui. Se eu fosse médico, né? Eu ia tratar um paciente. Eu não ia querer saber qual que é o nutriente que compõe esse corpo físico que é mais significativo e mais relevante. Vocês não acham que faz sentido isso? Se eu perguntar para você, o corpo humano é feito de que, basicamente? Qual que é o componente número um do nosso corpo? Não é a água? Então, se a água compõe mais de 70% do nosso corpo, vocês não acham natural que um médico se preocupasse se a pessoa está tomando água de qualidade? Se a pessoa tem uma preocupação nesse sentido? Então, é onde eu digo para vocês, na naturopatia, nós nos preocupamos com isso também. Nós nos preocupamos com as coisas que são talvez as mais simples e que vão fazer toda a diferença na vida dos pacientes. Eu fiz a pós-graduação com o doutor Laí Ribeiro, tive a honra de ser aluna dele, ele é um grande mestre, um grande amigo meu hoje em dia, e a gente estudou lá médicos que trabalham as pessoas usando água. gente, você sabia que água, só tomar água de qualidade na quantidade certa pode curar uma asma, por exemplo? Existem estudos publicados sobre isso e a gente não dá valor para isso, infelizmente. vocês sabiam que a maioria de nós respira muito mal e isso prejudica a oxigenação do nosso cérebro? Por exemplo, a maioria das pessoas respira curtinho aqui no peito, quando vai respirar, é o peito que é projetado para fora, por quê? Porque a respiração é curta, essa é a respiração incorreta, gente, a respiração certa é a respiração dos iogues, não é? Os iogues, como é que eles respiram? Eles projetam o abdômen para fora, não é assim? Então na hora que você respira o ar vai enchendo a barriga e você vai projetando o abdômen para frente, você abre a caixa torácica e você vai conseguir ter mais ar, seu pulmão vai expandir melhor. Então eu tenho aparelhos quânticos da medicina quântica que eu trago da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão e eu comprovo para vocês que quando você respira corretamente o seu nível de energia vital aumenta em 5 minutos apenas, 5 minutos de respiração correta, você vai aumentar o seu nível de energia vital e você vai melhorar absurdamente a sua oxigenação no cérebro, no corpo todo. Imagina aí o que isso significa até para o Covid, não é mesmo? O Covid significa que a gente está com risco de problemas respiratórios, baixa oxigenação, etc, etc. Então imagina que coisa importante é a gente aprender a respirar corretamente. Não tem custo nenhum para ninguém, se você observar um bebê ele tem essa consciência desde que ele nasce, então ele já respira normal e pelo abdômen, projetando o abdômen porque ele não tem nenhum nenhum viés do mundo físico, então ele já vem com esse registro perfeito e se a gente continuasse fazendo isso a gente ia estar muito melhor. Então voltando para o tema aqui da naturopatia quântica, a ideia desse curso é justamente capacitar pessoas que reconhecem que a medicina convencional não está atendendo as necessidades de todas as pessoas no mundo a vida nossa está mudando na velocidade da luz muito rapidamente. Nós tivemos esse problema da pandemia, as picadinhas e tudo mais que aconteceu e agora nós estamos vivendo uma guerra e as pessoas estão cada vez mais deprimidas, tendo síndrome de pânico, tem gente que quer se suicidar, as pessoas estão com um nível de ansiedade absurdo, então na verdade nós precisamos de soluções alternativas ou melhor dito de soluções complementares porque a naturopatia assim como a medicina integrativa elas vêm como um complemento às técnicas que são praticadas pela medicina convencional. Então a gente tem que entender que aqui são coisas que se complementam, que unindo isso a gente vai ter um mundo muito melhor. Então é muito gratificante para mim ver que hoje em dia muitos médicos estão se especializando na área da medicina funcional integrativa e trazendo em conta levando em conta o que a gente chama de os pilares da naturopatia que basicamente a gente primeiro tem que diagnosticar a pessoa. Então para quem não sabe o que é naturopatia então naturopatia é uma forma de tratamento que surge nesse momento aí eu diria que ressurge porque como eu falei Hipócrates já tratava as pessoas holisticamente então a naturopatia ela surge num momento em que o ser humano foi totalmente fragmentado os médicos hoje em dia são especialistas cada vez eles sabem mais de menos coisas o que quer dizer isso? quer dizer que se eu machucar o dedão do pé e eu for num ortopedista que é especialista no joelho apesar dele ser ortopedista corre o risco dele me mandar falar com o colega dele geralmente é isso que acontece ah eu não sou especialista em dedão do pé você vai ter que falar com o meu colega que é especialista então você imagina a coisa vai ficando cada vez mais curta no sentido ele vai saber quase tudo sobre uma coisa muito limitada né então a gente precisa levar isso em conta né pra poder se conscientizar de qual o caminho que a gente quer trilhar em relação não só a como a gente lida com os outros mas com a nossa própria saúde né será que o correto é eu ser tão especialista você pode até consultar um especialista é bom ter alguém que sabe muito de alguma coisa só que não dá pra gente isolar o dedão do pé das nossas emoções dos nossos sentimentos do nosso estilo de vida tá tudo conectado então a naturopatia quântica ela busca resgatar essa conexão entre todas as coisas olhar pra pessoa como um ser que é dotado de corpo físico mental emocional energético espiritual então nós vamos ter esse olhar muito mais amplo quem tá me assistindo pelo zoom eu queria só dizer que não sei porquê parece que a reunião tá com uns minutos limitados ela vai acabar não sei o que aconteceu não era pra ter sido assim não vai não professora não vai não tá bom apareceu uma mensagem aqui pra mim dizendo que ia terminar mas tudo bem então qualquer coisa a gente tá com a equipe do Nepulga e vocês iniciam a reunião novamente por gentileza mas então continuando aqui né a naturopatia ela vai buscar um entendimento disso que o ser humano ele é integral então a gente vai lidar com os fenômenos da doença com uma visão muito natural e a gente quer que o próprio paciente né que tá que é o nosso cliente ou o nosso paciente ele atue junto com a gente pra poder resgatar a saúde dele ou seja ele é uma peça fundamental e ativa do processo do resgate da saúde isso é o que a gente fala como base assim importante mesmo da naturopatia e aí a gente vai pensar muitas vezes a gente vê na medicina convencional erros até de diagnóstico né quantas pessoas chegam até mim pra fazer uma consulta comigo e dizem ah já fui tudo quanto é médico ninguém sabe o que eu tenho uma vez eu recebi uma moça jovem ela de trinta e poucos anos que tinha ido parar na emergência do hospital com febre alta com muita dor na barriga distensão abdominal e o médico e os médicos em geral não conseguiam detectar o que a pessoa tinha de forma alguma até que eu fazendo a minha anamnese com as máquinas quânticas que a gente usa descobri que a pessoa estava com uma parasitose absurda era problema de parasita e fazendo um tratamento intensivo de vários meses não é uma coisa simples e rápida tratar parasita já vou avisando pra vocês mas fazendo o diagnóstico correto você então pode muito mais eficazmente ajudar as pessoas né então falando sobre os pilares da naturopatia que é também parte dos temas que a gente está discutindo aqui hoje quais são os pilares da naturopatia então o primeiro pilar é o diagnóstico do paciente que é fundamental pra você ter uma boa terapêutica e como que a gente faz o diagnóstico na medicina quântica na naturopatia de formas muito avançadas né hoje em dia nós já temos acesso a equipamentos incríveis quânticos que fazem bioressonância né então através de frequência tudo no universo a energia frequência e vibração nós conseguimos em apenas poucos minutos dois minutos a pessoa pode estar à distância onde ela quiser se ela morar na Califórnia ou se ela estiver na China ou se ela estiver na Espanha não importa eu hoje tenho pacientes até na Malásia eu atendo médicos que moram na Malásia são meus pacientes então eu consigo ter um relatório completo com mais de 800 marcadores de tudo que está acontecendo com aquela pessoa através da bioressonância e isso é uma aula que a gente vai ter no curso de pós-graduação quem quiser ser naturopata quântico vai aprender a como diagnosticar o cliente como avaliar né o caso do cliente como fazer uma anamnese bem feita quais são os passos né qual o passo a passo de uma anamnese completa bem feita pra você entender o que que está acontecendo ali com aquele paciente o que que está por trás até das próprias palavras dele e a gente tem várias ferramentas então nesse curso eu estou trazendo em primeira mão uma tecnologia que vem dos Estados Unidos de ponta de última geração que consegue detectar como que está a parte frequencial do colesterol da glicemia eu consigo ver intolerâncias alimentares do paciente quais são os alimentos que não estão compatíveis com aquela pessoa naquele momento se ela tem presença de metais tóxicos quais são as toxinas que estão influenciando aquele corpo naquele momento se ela tem por exemplo parasitose quais são os parasitas vírus bactérias fungos o que que está acontecendo ali naquele momento então o diagnóstico é fundamental e é por isso que eu digo às vezes a gente vai para o médico aí você tem que fazer exame de sangue você tem que fazer uma ultrassonografia uma ressonância tudo isso é importante também claro e você vai pedir para o seu paciente trazer esses exames para você corroborar tudo que você está vendo ali mas na nossa clínica na naturopatia quântica você tem uma forma de rapidamente ter informações muito preciosas sobre aquele paciente que vai te dar tipo um mapa da mina o que que eu vou fazer que vai ter mais impacto no benefício desse paciente porque a gente nós somos seres muito complexos se a gente for levar em consideração tudo que tem no nosso corpo físico os milhares milhares de reações que acontecem por minuto se eu for tratar uma pessoa mesmo hoje em dia nossa eu vou fazer uma receita gigante para ela porque eu tenho que tratar do estômago eu tenho que tratar do intestino eu tenho que tratar das emoções tem muitos fatores eu tenho que eliminar parasita eu tenho que eliminar vírus bactérias então por onde começar esse é o x da questão a chave é por onde começar qual é o caminho correto de trabalhar com esse paciente então quando eu tenho esse tipo de ferramenta que não é só a bioressonância a bioressonância é incrível e é uma das coisas que eu mais amo hoje em dia de trabalhar realmente mas nós também usamos outras técnicas que vocês vão ver com os professores que vão vir compartilhar nas próximas semanas nós fazemos microscopia de campo claro e campo escuro eu tenho aqui um microscópio na minha salinha de atendimento e nada mais perfeito do que uma gota do sangue ao vivo do paciente para a gente entender se ele está com intoxicações se as células dele estão saudáveis se elas estão redondas nutridas se elas estão com parasitose se elas estão com algum micro-organismo nocivo então eu vejo ao vivo e a cores isso com os pacientes vocês vão aprender isso também as pessoas que quiserem fazer o curso de naturopatia quântica vão aprender a microscopia que é uma técnica fantástica vão aprender também o biomagnetismo médico que são aqueles pares de imãs incríveis que ajudam em inúmeros tipos de terapêutica e de diagnóstico dos pacientes também então assim o primeiro pilar da naturopatia a gente precisa diagnosticar o que está acontecendo com o paciente avaliar entender fazer uma anamnese e isso é o primeiro pilar que a gente foca com muito carinho porque no momento em que você tem o diagnóstico correto você já tem um caminho andado grande para poder ter um sucesso na sua terapêutica aí uma vez detectado o problema a gente vai entrar no segundo pilar da naturopatia que é o detox todo mundo está falando de detox virou até um pouco de um jargãozinho mas a detoxificação ela é importantíssima gente porque infelizmente a medicina convencional não lida com detox eles não ligam muito para isso eles não estão preocupados se o corpo tem metal isso é uma coisa extrema os médicos não costumam olhar isso com um critério específico com muita preocupação eles não costumam desintoxicar o paciente de parasitose e isso é um dos nossos pilares mais importantes todo mundo praticamente tem parasita nesse mundo todo mundo tem algum tipo de parasita e nós somos hospedeiros de micro-organismos todos sabemos disso agora a questão é se esses micro-organismos entram em desequilíbrio eles podem vir a nos prejudicar e muito então nós precisamos de fato cuidar de desparasitação e nesse sentido nós temos técnicas fantásticas dentro da naturopatia quântica para lidar com desparasitação com eliminação de vírus bactérias fungos metais tóxicos nós temos equipamentos de biofísica tanto feitos no Brasil como também feitos no exterior temos o AOSCAM que é um equipamento fantástico que através da frequência dele nós conseguimos eliminar metais parasitas fungos tudo isso então nós temos aqui no curso de naturopatia um arsenal você que quer se especializar nós criamos esse curso com todo carinho para que em seis meses apenas são seis meses de imersão você vai fazer esse encontro com a gente uma vez por mês aí às vezes tem algumas aulas bônus também a maior parte desse curso é um curso que acontece online então você não tem nem que se deslocar você vai ter todo esse conteúdo no conforto do seu lar claro que nós vamos precisar ter aulas práticas para você praticar aquilo que foi falado lá na teoria então a gente agora está com esse projeto lindo eu criei um retiro um retiro de desintoxicação na minha fazenda em Minas Gerais então eu estou agora levando pacientes para fazerem trabalhos de cura profunda lá em Minas Gerais e quem estiver fazendo esse curso de naturopatia vai ter o privilégio de poder ir fazer as aulas práticas lá no meio da natureza muito especial fazer uma iniciação em reiki no meio da mãe natureza envolvida nos braços da grande mãe fazer um trabalho de gerenciamento de estresse tudo isso nos braços da mãe natureza então é muito especial esse curso você vai ter uma oportunidade de colocar as mãos ali nas máquinas e praticar um com o outro um tratando o outro e então isso aí faz parte do que a gente chamou do segundo pilar que é a desintoxicação o detox aí vem o próximo pilar então na medida em que você fez o diagnóstico correto já sabe por onde que tem que ir com esse paciente você vai focar naquilo que é primordial para ele ter um resultado esperado aí você vai fazer o detox tirar do corpo dele que é uma máquina perfeita tudo que está intoxicando aquela pessoa né então se você tem um rio que está todo poluído o que você vai fazer primeira coisa você tem que parar de poluir ele né então descobriu qual o problema vamos parar com o problema não vai mais poluir aí depois você tem que tirar o que está ruim ali o que está errado desintoxicar depois agora sim nós temos um terreno biológico que está mais saudável porque você eliminou as toxinas aí nós vamos entrar com uma nutrição saudável então a gente precisa nutrir esse corpo dar vitaminas minerais aminoácidos tudo que o corpo precisa para funcionar bem para ter uma boa imunidade a gente precisa né suplementar entregar para esse corpo a nutrição correta então esse é o próximo pilar falamos de diagnóstico detox e nutrição e aí por último quando a gente consegue equilibrar essas coisas a gente entra no último pilar que seria trazer o equilíbrio para a pessoa em todos os níveis físico mental emocional energético espiritual então a gente vai trabalhar o gerenciamento do estresse a gente vai dar condições para a pessoa dela se equilibrar através dessa energia universal fantástica que é o reiki a gente vai dar ferramentas para ela lidar melhor com o estresse para que ela não fique elevando o cortisol criando inflamação no organismo etc etc então veja que fantástico nós vamos literalmente voltar lá para trás para 2 mil anos para 2.500 anos na época de Hipócrates que já era um ser iluminado que já dizia fazei do teu alimento o teu remédio que o teu remédio seja o teu alimento ele poxa cara super iluminado que seria muito adequado para o momento presente da humanidade então nós estamos resgatando retomando tudo isso que Hipócrates colocou para a gente como sendo coisas fundamentais e nós vamos ensinar as pessoas que estão entrando no curso de naturopatia a serem os melhores terapeutas possíveis dentro desse mundo dessa perspectiva que a gente está vivendo que infelizmente não é nada boa nós sabemos que o mundo está cada vez mais adoecido as pessoas estão precisando muito de ajuda e é nesse sentido que a gente quer formar pessoas formar pessoas ajudar a ter mais os que eu chamo dos soldados do bem né gente porque a gente vai ter tanta gente olha depois dessa pandemia o tanto de gente que ficou com problema de coagulação né trombose problema problema de miocardite problema de memória problema de dores gente nossa não falta problema né e com todo o estresse que a gente vive no nosso ambiente violência etc etc a gente precisa de muitos soldados ou de pessoas da naturopatia quântica pessoas da medicina integrativa pessoas do bem que queiram contribuir gente porque olha o que vai ter de gente adoecendo que já está adoecida não está no gibi não tem não tem o que dizer nós precisamos de um exército de pessoas do bem para ajudar a limpar esse terreno biológico a trazer mais esperança para as pessoas e eu estou aqui hoje para fazer esse convite para vocês vocês que estão aqui conosco e que querem entrar nessa jornada de naturopatia quântica com a gente vocês vão ser muito bem vindos eu tenho certeza que vocês vão fazer toda a diferença no mundo eu amo o que eu faço e eu faço o que eu amo hoje trabalhando com a naturopatia quântica e é por isso que eu estou aqui para convidar vocês quem quiser entrar nessa jornada com a gente vai ser muito bem vindo e nesse momento acho que eu gostaria de abrir a sala para comentários perguntas quem quiser interagir nesse sentido estamos aí à disposição Lucas isso mesmo doutora Alexa quem tiver alguma pergunta ou queira trazer alguma contribuição eu vou pedir para levantar a mãozinha do zoom só para a gente ter uma ordem de fala mas esse momento é para isso para a gente tirar algumas dúvidas para a gente conversar um pouquinho e quem à vontade quem quiser saber qualquer coisa em relação até ao conteúdo do curso currículo ou quiser fazer um comentário mesmo sobre isso que a gente discutiu aqui agora porque eu acho assim sabe falando para vocês sobre o meu propósito por que eu me envolvi com esse curso o que está me fazendo ter motivação para estar aqui até com vocês aqui agora todo mundo tem tantas tarefas na vida por que eu estou me dedicando a isso porque eu sei que é uma missão entende eu sei que o mundo está passando por um desafio muito grande não sei qual é a crença espiritual de vocês mas tem muita gente falando aí de apocalipse de fins dos tempos de tudo que está acontecendo e que ainda está por vir eu acredito que esse momento planetário vai requerer muita gente imbuída num propósito do bem para ajudar ao próximo porque não está fácil a gente ver tudo que está acontecendo então assim mais uma vez esse é o meu convite quem sentiu o chamado no coração e quiser ser mais uma pessoa que está agregando valor para o mundo ajudando o próximo realmente trazendo qualidade de vida saúde e longevidade para as pessoas vocês estão no lugar certo a Clarissa levantou a mão vou dar a palavra para ela ou Lucas desculpa não sei se era você quer fazer enfim vamos lá boa noite a minha dúvida é a respeito dos aparelhos se eles estão disponíveis para serem comprados no Brasil ou como é que faz lá certa sim sim seu nome é Clarissa né tudo bem querida bem vinda aí que bom ter você com a gente sim com certeza todos os aparelhos aparelhos que a gente colocou né nesse curso de pós-graduação são aparelhos que eu já uso na minha clínica que eu já tenho total domínio há muito tempo que eu trabalho com esses equipamentos e não tem nenhum que seja ah não tem como ter acesso a ele né mesmo esse ao scan que é uma ferramenta que eu estou trazendo dos Estados Unidos é hoje em dia a gente já consegue ativar essa tecnologia no seu próprio celular você não precisa nem comprar um aparelho especificamente é tudo muito facilitado nesse sentido já tem todo um treinamento específico para o aparelho então assim fica tranquila que você não vai não vai ficar assim sem acesso a nada do que a gente trouxer aqui no curso tá bom obrigada imagina Gabriel a Gabriela acho que a Gabriela levou isso é Gabriela boa noite professora tudo bom querida tudo certo vamos lá eu só fiquei com uma dúvida em relação a biorresonância que vai ter no curso será só a biorresonância eletrônica que é feita a partir dos equipamentos ou será que a gente vai ter também a daquela dos testadores do aurímetro e tudo mais então ótima pergunta Gabriela hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas dando cursos de biorresonância com o aurímetro ou com pêndulo enfim existem várias maneiras da gente fazer um teste no paciente inclusive existem testes físicos tem pessoas que usam a própria como chama o biomagnetismo também o O-ring exatamente que é o bidote isso então assim são várias formas de fazer testes musculares nos pacientes para ver se uma coisa é compatível com a pessoa então assim no nosso curso de naturopatia quântica nós trouxemos para vocês três tipos de testes o AllScan é a biorresonância digital é a mais digamos assim fácil de usar no sentido que rapidamente você tem um resultado de 800 marcadores que vai facilitar a sua vida absurdamente mas nós também estamos trazendo uma aula específica de radiestesia e radiónica onde você vai aprender a usar o pêndulo para fazer esses tipos de medições de biorresonância para saber tempo de terapia quantas sessões terapêuticas são necessárias testadores de qualquer coisa saber se a pessoa está com parasitose qual parasita então tem a aula de radiestesia e radiónica que também é fantástica vai ter aula de biomagnetismo médico que você pode testar no corpo do paciente então você vai fazer essas medições através de um teste muscular também então na verdade a gente percebe que os alunos eles vão ter várias ferramentas e cada um vai se identificar mais com uma com a outra ou vai criar a sua própria maneira de trabalhar no consultório tá certo? legal legal professora obrigada viu? imagina querida boa noite boa noite obrigada pela pergunta e eu quero dizer inclusive que a pergunta da Gabriela foi excelente porque eu fiz o curso de bioresonância do doutor Lair Ribeiro com o aurímetro lá em São Paulo é um curso de dois ou três dias de duração eu estive lá presencialmente fiz o curso tenho o aurímetro uso também mas desde que eu descobri o AOScan realmente o que eu levava três horas no meu consultório fazendo pergunta com os marcadores e correndo risco de ter alguma interferência de metal ou de wi-fi ou de celular ou de qualquer outra situação no ambiente que não seja exatamente perfeita eu percebi que essa ferramenta do AOScan ela nossa otimizou muito a minha vida e aí eu uso sim o aurímetro ou o pêndulo ou o bidote para poder fazer algum tipo de medição específica eu não fico lá três horas literalmente falando três horas no consultório medindo testador com testador com aurímetro porque para mim é um tipo de teste meio assim eu diria mais ou menos arcaico se você tiver que fazer todos os testadores com ele mas se você aprender a técnica para fazer medições específicas de tempo de terapêutica de quantas sessões e é maravilhoso todo mundo deve aprender isso e lá no curso no nosso curso de naturopatia você vai ter oportunidade sim de ter várias ferramentas nesse sentido tá bom? É professora eu só vou fazer só mais uma observação aqui falando dessa parte eletrônica que está avançando muito todos os equipamentos dentro da área da integrativa cada dia aparece uma coisa mais interessante a gente realmente está indo num bom caminho inclusive a parte da inteligência artificial que eu tenho estudado bastante essa parte da inteligência artificial dentro da medicina integrativa isso está fantástico também é claro que não tem hoje pelo menos eu não conheço um sistema de inteligência artificial que está completo mas eu sei que tem muito médico que já usa esse sistema e é muito bacana então assim entra uma coisa raiz e arcaica para uma coisa eletrônica eu acho que os eletrônicos estão ganhando né é exatamente é claro que tudo são evoluções né e como eu disse não é que uma coisa vai substituir a outra as coisas se complementam e você pode tranquilamente usar né também essas outras ferramentas mas dá um salto nossa antes eu gastava literalmente isso três horas eu ficava uma consulta inteira de três horas só tentando ver marcador enquanto eu podia estar pesquisando mais sobre o paciente né entrando numa anamnese mais profunda e hoje nossa minha consulta é outro nível então eu já passei por todas as fases então eu posso te dar isso como um testemunho mesmo né bacana legal bacana obrigada professora boa noite obrigada obrigada pela sua participação mais alguém com alguma dúvida ou comentário alguma coisa que queira partilhar infelizmente o pessoal do do instagram não tem como né mas estamos aí de todo jeito podem fazer né uma inscrição para semana que vem quem quiser fazer comentários também está com a gente na semana que vem vai ter outros professores do curso que vão estar interagindo como eu falei e olha está muito bacana e eu quero dizer para vocês mais uma vez que as aulas práticas na fazenda olha é a cereja do bolo viu é a cereja do bolo porque é um lugar sagrado a gente faz fogueira a noite a gente faz limpeza energética a gente faz banho de ervas olha gente é muito especial aquele espaço lá na fazenda então já estou colocando água na boca de vocês aí porque faz parte aí do nosso currículo fazer as práticas lá vocês vão ter várias marcas tem as máquinas quânticas todas todos os equipamentos mais top vocês vão poder experimentar uns nos outros fazer diagnóstico fazer anamnese e é muito bacana é muito bacana quem foi já deu o atestado aí de que vale a pena inclusive né doutora a gente tem uma vivência clínica agora para as turmas em andamento agendada para janeiro né para a gente conseguir a certificação desses alunos e de fato foi o que você trouxe é para que tenha uma vivência prática né e que o aluno possa de fato experimentar as todas as técnicas e as manobras que vão ser oferecidas durante o curso de naturopatia quântica a Francielle Ferrari tem uma pergunta fica à vontade boa noite boa noite professora boa noite a todos boa noite professora eu fiquei com dúvida você falou sobre as aulas serem ministradas lá em Minas né e essas aulas práticas então elas não são ministradas nas clínicas da escola do Nepulga ou elas são também então na verdade assim são algumas aulas né as aulas práticas não é só um módulo então assim a gente fez alguns módulos de aulas práticas no Nepulga na sede de São Paulo nesse último curso que a gente fez né desses alunos que estão se formando agora então alguma aula tem também na sede do Nepulga mas as aulas que são envolvendo as aulas que tem a ver mais com gerenciamento de estresse reiki até mesmo as aulas com as máquinas quânticas a gente achou por bem que ia ser muito mais especial para os alunos estarem no meio da natureza não em São Paulo né que é uma selva de pedra no sentido quantidade de edifícios estresse e trânsito tudo então mas é um local muito mágico e muito fácil de se chegar você pode muita gente escolhe ir até de ônibus diretamente que tem ônibus direto de São Paulo do Rio de Janeiro de Belo Horizonte é bem tranquilo é claro que nós temos um público muito diverso né os nossos alunos vêm de todas as cidades do Brasil que você possa imaginar gente do Nordeste do Sul do Sudeste então não tem como dizer assim a gente geralmente faz uma votação e o local onde os alunos escolhem assim é que fica sendo valendo a aula prática acho que talvez o Lucas possa falar um pouquinho mais sobre isso também mas basicamente é isso a gente escolhe o que seja mais conveniente para os alunos e essa aula na Fazenda é um super presente é uma cereja do bolo porque a gente está falando de aulas relacionadas ao gerenciamento de estresse à iniciação no reiki que é uma coisa sagrada é a abertura de um portal energético então imagina fazer isso em São Paulo numa sala de aula não tem nada a ver nada a ver basicamente é outro clima sim concordo verdade mesmo obrigada professora de nada querida é isso mesmo doutora Alex as vivências clínicas elas são oferecidas na Fazenda conforme a demanda da turma mas elas também ficam disponíveis na unidade de São Paulo para aqueles que não quiserem ir para a Fazenda é lógico que a vivência da Fazenda ela supera todas as outras vivências clínicas né sim então nós temos nós temos mais dois minutos dá tempo de uma última pergunta caso alguém queira completar aqui a nossa atividade mais alguma pergunta algum comentário bom então eu acho que da minha parte eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que tiveram conosco tanto no Zoom como no Instagram agradecer a participação dizer que foi uma honra um prazer estar com vocês e que vai ser muito legal se a gente pudesse rever no curso mesmo de naturopatia que deve começar no princípio do ano que vem e a gente ainda está aí com essas jornadas aí de discussões sobre o programa nas próximas semanas então eu recomendo que vocês participem inscrevam-se participem do circuito de falas que a gente vai ter a partir de agora né que já estão acontecendo circuito de naturopatia quântica pra vocês conhecerem mais profundamente sobre cada uma das disciplinas que são oferecidas nesse programa e pra que vocês possam ajudar aí a plantar a semente da nova medicina no mundo que é esse o meu propósito é a minha missão então que vocês possam fazer parte disso também é muito gratificante tá bom então muito obrigada pela participação tudo de bom pra vocês muita saúde natural e nos vemos na semana que vem é isso mesmo eu quero agradecer todo mundo que também participou desse momento do circuito com a gente né o circuito integrativo então ele acontece todas as quintas-feiras lembrando que na próxima quinta-feira dia 2 de novembro em decorrência do feriado a gente não vai ter atividade mas no dia 9 de novembro é com a professora Sandrine o estresse e seu impacto na saúde e no dia 16 de novembro é com a professora Lady Mary biomagnetismo médico uma nova forma de tratamento complementar todas as nossas atividades são certificadas então quem entra pela plataforma Zoom faz o cadastro lá e depois consegue o seu certificado a nossa equipe de vendas também tá aqui na live então pra dúvidas quem quiser saber um pouco mais sobre o curso de naturopatia é só entrar em contato então via site do Nepulga pra que possam tirar suas dúvidas nós já temos uma turma programada pra iniciar em breve e é isso doutora Alexia muito obrigado pelo seu tempo por todo esse conhecimento compartilhado eu tô aqui pensando na respiração dos iogos eu acho que eu não consegui me desconcentrar dela ainda maravilhoso é isso aí só isso já é um grande ganho maravilhoso muito obrigado a todos e um bom final de semana obrigado doutora igualmente tudo de bom até a próxima e um tchau 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 Obrigado.